O Google, ele tem um sistema de pesquisa muito interessante, muito interessante. Tem como você pesquisar por situações, por ocasiões, por paisagens, por animais. Que o Google Fotos, ele tem uma inteligência artificial que ele lê a foto e tenta extrair daquela foto o que ela representa. Então, se você apertar aqui na lupa em pesquisar, apertar aqui em cima em pesquisar, e pesquisar, por exemplo, por gatos, não sei se você tem gato. Ah, Bruno, mas eu tenho cachorro. Então, pesquisa aí por cachorro. No meu caso, como eu tenho gato, eu vou pesquisar por gatos. Olha só que interessante. Ele vai mostrar todas as fotos que ele conseguiu identificar um gato. Olha só que interessante. Às vezes ele erra. Apareceu aqui uma planilha. Mas aqui, meu gatinho falecido, tadinho. Esse gatinho aqui, ele chamava Pudim. Ele foi atropelado, coitado. Então, o Google, ele viu essa foto e ele descobriu que é um gato. Ele mesmo. Aqui, ó. Então, tem um monte de foto que dá pra você descobrindo. Então, você pode pesquisar o que você quiser aqui em cima que você encontra. Vamos supor, vou colocar horizonte. Horizonte como se fosse assim, né? Uma foto do horizonte. Então, vou colocar horizonte. Olha o que vai acontecer. Vai tentar procurar só fotos onde aparecem o horizonte. Fotos e vídeos. Tá vendo? Ele tá pegando só fotos, ó. Onde aparece aquela imagem do horizonte. Interessante, né? Ele erra também, ó. Acabou de pegar uma foto aqui de um livro, né? Mas aí você tem todos os detalhes. Então, essa pesquisa... E o que é que dá pra... Dá pra fazer uma coisa pra ficar melhor ainda essa pesquisa. Olha só o que dá pra fazer, gente. Aqui no Google Fotos, apertando aqui na primeira parte em fotos, Você pode abrir uma foto e colocar uma descrição nessa foto. Então, por exemplo, essa aqui é uma gatinha minha. Ela é toda manchadinha assim. Ela tá dormindo. Ela é toda manchadinha. E ela chama Luma. O Google não sabe que ela chama Luma. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso abrir a foto. Eu posso arrastar a foto pra cima. E aqui tá aparecendo, ó. Adicione uma legenda. E eu posso escrever. Luma. Ok? Escreva somente isso. Luma. E aperta aqui pra voltar. O que é que vai acontecer? Eu adicionei uma descrição pra essa foto. O nome da minha gatinha. Luma. Agora, se eu vier aqui no campo de pesquisa. E pesquisar por Luma. Olha o que acontece. Luma. Ele vai aparecer a foto da gatinha. Ele vai aparecer a foto da gatinha. Então, vou... Ah, Bruno. Mas eu tenho pessoas. Eu tenho amigos. O que é que dá pra fazer? Olha só que interessante. Você vem... Nas suas fotos. Aqui nas suas fotos. Abre aqui uma fotinha. Essa aqui, por exemplo, é a Shakira. A gatinha da minha mãe. Uma gatinha pretinha. Aí você arrasta pra cima. E escreve. Shakira. Agora, se eu pesquisar por Shakira. Eu encontro... Ah, ele ainda não conseguiu pegar, né? Tá. Vou colocar aqui não. Às vezes ele demora um pouquinho mesmo pegar. Vamos ver se apareceu. Aqui, ó. Agora eu acho que vai. Shakira. Não. Não conseguiu encontrar. Às vezes, isso acontece mesmo, tá? Pelos testes que eu fiz, às vezes acontece mesmo. Quando... Como eu acabei de escrever, né? Aquela foto. Naquela foto. Então, ele não conseguiu encontrar. Às vezes, isso acontece. Mas se você pesquisar, por exemplo, amanhã ou mais tarde, vai conseguir encontrar aquela foto com aquela descrição, tá? Então, essa é uma maneira muito interessante de você fazer. Você pode colocar um título, né? Uma descrição nas suas fotos para poder encontrar elas depois, tá? Então, ah, Bruno, mas eu tenho aqui foto lá da cidade de Tiradentes. Eu preciso escrever em todas as fotos? Aí não precisa, né? Você pode colocar todas elas em um álbum de fotografia. E aí vai ficar até mais fácil. E aí